Vai enrolar a bola, vamos juntos com o Moarame e Joinville, tá valendo pra você que é fã de futsal. Centro Eventos, Cal Hansen, um caldeirão. É colocando pressão em cima lá, é difícil as equipes aí resistir essa qualidade do Joinville. Então tá colocando o pé lá em cima, vamos lá. Feitou o chute, deu defesa do goleiro da equipe do Joinville, foi bem demais ali o Matheus. Escapou, se mandou o Evandro, aperta a marcação, Moarame, bala sobra, com o Penézio. Cobrança autorizada, vem Jack, é Derlima, passa pela bola. Quem vem é o Xuxa, ele abre na direita. Gol do Joinville! Fernando! O passe do Xuxa, jogadinha ensanhada na cobrança de falta. E a bomba para inaugurar o placar no Centro Eventos Cal Hansen. Do Joinville lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Matheus, olha o passe no pivô, quase o segundo gol da equipe do Joinville. Kevin recebeu um livre. Quando girou, fez a defesa do Gustavinho, mais uma defesa do goleirão do Moarama. Cinco minutos, vamos completando neste primeiro tempo. Vem para o ataque a equipe do Joinville. Apertou a marcação, o Moarama com o Leãozinho, a abertura na esquerda. Olha o Moarama chegando! Defendeu o Matheus! O foco tem nove. Nove. Então, entre os mortais, o Índio é o maior campeão. Nossa, que golaço! Gool do Joinville! Que golaço de boleio! Oito minutos para terminar no primeiro tempo. Tentou uma jogada individual, roubada do Moarama. É para bater para fora! É o Kevin com a bola. A abertura na direita, a batida! Éber Lima! Gol do Joinville! Participe e interaja conosco. Bola rolando para o segundo tempo de jogo. Três Joinville, zero Moarama. Vamos juntos com o segundo tempo. E o Joinville já vem com tudo! Coloca a bola no jogo. O time do Joinville consegue sair jogando bem com o Fernando. Ele faz o passe! Pela defesa, mais uma do Gustavinho. E depois a falta. A mancada, não valeu o gol, teve falta. E tem guardado quase todos os jogos aí dessa temporada. O Delema tem feito muitos gols porque tem jogado na função de pivô. Não vindo buscar muito a bola. É a análise do Índio. Chegaram do Joinville e o Delema. Olha o Delema! Olha o Delema! Gol do Joinville! 4 a 0, virou goleado, hein? Delema dá um abraço para o Filó. Está na Lituânia ali. Olha o gol. Olha a chegada do Moarama! Gol! Como o Moarama! Não desiste o time do Paraná. Faz o primeiro gol no jogo. É o simples, né? A gente comenta o que acontece no jogo. A gente não inventa, né? Então a gente vê a característica do jogador e o Adelino. É o pivô nato, né? Poucos atletas aí no Brasil jogando. Olha aí. Boa defesa. Boa defesa do Matheus. Léo Maciel. Abertura na direita. Aperta o Joinville. Olha o Moarama chegando! Deixe o seu like, curta o vídeo, se inscreva. Comente de qual cidade você está com a gente. Olha o gente que loucou. Vai marcando muito bem aqui para o Jack. Olha a chegada! Quase! Vai rodando o pau na equipe. Do Moarama. Boa chute cruzado. Está sem goleiro! O Balamadi caprichosamente na trave não entra! Entrando no último minuto do jogo. O Joinville vai fazendo o seu primeiro jogo em casa com a vitória. Matheus fez a defesa. Sem goleiro de novo, ele tentou o melhor feito. Também teremos às sete da noite. Marreco e São José se enfrentando. E oito da noite tem Praia e Foz. Outro dos demais jogos para você desse sábado. Olha o Joinville chegando para o hospital. Quinto! Gol! Do Joinville! Xuxa! E é um gol muito especial para quem ficou quase um ano parado na expectativa, se recuperando de lesão. Mas a liga, como eu falei, ela é longa, então tem muito o que jogar ainda, somente a terceira rodada da liga nacional e tem cada um com o seu papel caso. E é fim de jogo em Joinville! Cinco para o Jack, um para o Moarama!